Boa noite pessoal, meu nome é Mário Jorge, eu estou sempre aqui trazendo alguma coisa que seja contribuição em relação a My Big Toe, minha grande teoria de tudo, é uma trilogia de livros em português, o Tom Capbell, que está sempre aqui atrás, sempre me acompanha nas lives, nos bate-papos, e a ideia hoje aqui é fazer um Big Talk, que é o novo nome que a gente adotou aqui para os nossos bate-papos com as pessoas aqui ao vivo, e Big Talk por conta de ser My Big Toe, e por ser assuntos profundos, a ideia é a gente bater um papo aqui hoje com a física, Eliane Xavier, vamos ver, ela está aqui entrando, deixa eu ver se eu consigo chamá-la, ou se ela vai me chamar, só mais um segundinho, ela está entrando aí, já vamos começar, olá! Oi! Boa noite! Tudo bom, Mário Jorge? Tudo jóia! Aqui a gente sempre fica naquela torcida para dar tudo certo nessa hora, na hora de entrar o palco aqui. É verdade, é verdade. Sempre tem um grau de risco, não é só ficar correndo e terminando. Tem, tem, tem. Habilidade em apertar os botõezinhos aqui. É, viver perigosamente, né? É mais fácil quando eu entro na dos outros, né? Porque aí ela, eu apareço lá, aceito e tudo bem. Agora eu também tenho que ficar no controle, fica mais complicado. Seja bem-vinda, Eliane, sejam todos bem-vindos, aí rapidamente tem bastante gente entrando aí, muito obrigado a todos pelo interesse, obrigado a você por se interessar em bater esse papo, faz tempo que eu estava afim de atacar um pouquinho do tema, no bom sentido, né? Pelo amor de Deus. Eu estou querendo focalizar, se seja uma palavra melhor, um pouquinho do budismo. E muito bom de poder fazer isso com você, porque na verdade nós estamos falando de budismo como religião ou qualquer coisa, né? A gente cita o budismo porque a palavra mais diretamente descreve. Mas nós estamos falando da filosofia budista, em especial da sua forma, do seu ângulo de visão disso, que é um ângulo com certeza mais ilustrado pela sua base em física também e por sua visão mais aberta, né? E a gente às vezes tem algumas ideias erradas sobre o que é, o que não é. E nós estamos falando, não é de religião que vamos falar aqui, é das ideias, né? Daquelas ideias da filosofia, que aliás tem muito em comum com Maibiguito, né? Porque, não porque Maibiguito se baseia nisso, Maibiguito se baseia na pesquisa do Tom Campion, mas como ele está olhando para a verdade e quando está acertando no que está vendo, as descrições disso acabam sendo muito parecidas. Até a Eliane comentou comigo outro dia que ela achava que eu era budista pelas coisas que eu publicava. Não, eu falei, você é budista, mas não sabe. Isso, isso, algo assim, né? E assim, sim, sim, se você adota determinadas coisas para você, determinados valores, determinadas filosofias, e elas são compatíveis com aquelas que você está citando sobre o budismo, pode dar essa sensação. E, na verdade, sim, de novo, se nós estamos adotando, vamos dizer, um conhecimento e uma filosofia corretos, e fazendo, e procedendo, e divulgando de acordo com aquilo, como, no final, a verdade é uma só tendência que as coisas fiquem parecidas, né? É, exatamente. Isso é que eu acho fascinante, assim, porque eu, como física, como uma curiosa sobre o universo, eu acho isso fascinante, como que você colocou muito bem. A verdade, digamos assim, ou seja lá o nome, é até difícil nomear, porque é algo que está em outra dimensão, né? É uma só, né? Então, a gente acessa por várias perspectivas diferentes, cada um com a sua história de vida, né? Com a sua estrutura mental, né? Algumas pessoas vão compreender melhor num formato, outras vão compreender melhor em outro. Algumas pessoas têm, naturalmente, essa devoção espiritual, outras não têm, né? Então, vai de cada um. O importante é que todo mundo chegue aonde busca, né? Chegue nessas respostas, né? Nesse... Se as pessoas estão, por exemplo, principalmente buscando crescer, evoluir, se expandir, né? E não apenas buscar procedimentos para seguir, para atingir determinados objetivos que são listados com... Às vezes, erroneamente, é o que acaba acontecendo, né? E nós estamos falando aqui, na verdade, de práticas, ideias de ser, de pôr em prática, de experimentar, né? Isso. E não dogmas, tipo lista de tarefas, né? Exatamente. Para atingir determinada coisa. Assim, está buscando crescer, né? Exatamente. E, como você diz, realmente é surpreendente, né? Uma das primeiras vezes que eu me surpreendi assim foi quando eu descobri o que era o taoísmo, né? E lá na origem, qual que era as ideias da criação do taoísmo. Nós não vamos discutir isso aqui hoje, né? Mas foi uma das vezes que eu me surpreendi, porque eu olhei o cara descrevendo aqui na sociedade, fui fazer um curso na sociedade taoísta aqui em São Paulo, e ele estava descrevendo qual é o, vamos dizer, o mito da criação, ou a forma do taoísmo descrever a criação. E aí eu falei, meu, mas isso aí é física quântica. Isso aí é My Big Toe, né? Meu, talvez se eu não tivesse estudado My Big Toe, não chegasse aqui e não entendesse nada, mas o que você está me falando... Eu falei, se você leu My Big Toe, eu perguntei... É, isso é muito legal, isso é muito legal. E a gente vai se reconhecendo, né? Nessas obras, né? Nessas filosofias. Então, o budismo, como eu falei com você, ele vai pegando a cara de cada país, porque ele começou na Índia, mas ele foi para o Japão, ele foi para o Tibete, ele foi para a China, né? Agora, recentemente, o budismo tibetano chegou no Brasil, uma coisa bem recente, e ele, inevitavelmente, ele se mistura com a cultura do país também, né? E para esse lado aqui ocidental, como nós temos essa questão da ciência, é algo muito forte para a gente, né? Nós gostamos da ciência, nós gostamos de entender como que as coisas funcionam. Então, o budismo, ele chega muito mais com esse aspecto científico mesmo, né? De questionar, de investigar, e por isso ele, naturalmente, ele acaba se encontrando com a ciência. O Dalai Lama, ele vai muito nesse caminho, né? Ele, todo ano, ele tem um encontro que se chama Mind & Life, que ele se encontra com os cientistas, e teve uma frase dele que eu achei muito interessante, que ele disse assim, a religião sem a física quântica é incompleta, o budismo sem a física quântica é incompleto. Eu achei muito bacana. E eu já vi, realmente, outros mestres dizerem, né? Quando eles vão dar um ensinamento muito elevado, assim, que exige um grau de abstração muito grande, eles falam, estuda em física quântica antes de receber esse ensinamento. O segundo. Desculpe, eu estava aqui fechando porque começou a entrar um ruído, eu não me toquei, porque a janela estava meio aberta, e começou a entrar um ruído de caminhão, e eu fui dar uma abafada nele. Aqui tem um colégio aqui do lado que tem uma fanfarra que, às vezes, resolve tocar na hora da live. Aí eu mudo lá para o outro quarto. Aqui até é relativamente tranquilo, não há, geralmente, muito problema, mas, às vezes, tem algum barulho da rua, e a janela está meio aberta, ele pode acabar atrapalhando. Eu me dei conta por conta do ruído do caminhão, e eu acabei fechando agora, não lembrei de fechar antes. Bom, a gente andou fazendo alguns comentários aí nas postagens de hoje, trazendo alguns temas para a gente bater um papo, e a gente pode extrapolar na medida do tempo nos ajudar também, ok? Então, uma das coisas que eu achei curiosas é alguma coisa que eu tinha aqui no material, que tinha três frases, e eu atualizei aqui hoje. A primeira era do Einstein, que dizia que a realidade é uma mera ilusão, ainda que uma bem persistente. Essa é bem conhecida. Isso era ele lutando para encontrar uma forma melhor de fazer física, percebendo que a coisa era mais ampla do que simplesmente aquilo aqui já tinha chegado, e tendo essa sensação de que era uma ilusão e não sabendo como explicar isso. Ele não chegou, não conseguiu, dentro do que estava disponível para ele na época, era uma cabeça fantástica, mas não conseguiu chegar numa forma de incluir isso, mas ele deixou registrado que ele tinha essa sensação. e aí a segunda frase que eu postei foi a do... Só um segundinho, parando aqui. Todos os fenômenos são como reflexos aparecendo em um espelho muito claro, vazios de existência inerente. Isso. Ou seja, está falando quase a mesma coisa, de uma forma um pouco diferente, essa aí a gente atribui ao Siddhartha Gautama. É. Também é isso. Você já foi no coração da história, você pegou muito bem. Porque é justamente esse ponto aí da falta de existência inerente, foi esse ponto que me amarrou, me conectou da ciência com a espiritualidade. Porque eu tinha terminado o mestrado na Federal do Paraná, eu sabia fazer conta de tudo que é jeito, sabia calcular os níveis de energia do átomo de hidrogênio, mas eu não entendia nada daquilo que eu estudei. Porque a universidade é muito técnica, ela te ensina a desenvolver tecnologia. Mas é raro um professor que pare para conversar, vamos conversar sobre o princípio da incerteza, é praticamente impossível, é o calabouco e calcula. Esse é o paradigma da academia, infelizmente, que a gente chama de paradigma do materialismo científico, que ainda é uma visão voltada para a questão da matéria. Eu acho... me perdoa fazer uma parte aqui e esclarecer para as pessoas que talvez não conheçam isso, a física tradicional é extremamente materialista e ela parte daquela suposição que um dia ainda vai encontrar os pequenos bloquinhos materiais construtores da realidade. E aí, tudo que aparece... Mário Jorge, você estava falando, você começou falando dos dogmas, da religião. Isso, isso. Então, é importante mostrar que a ciência também tem dogma, porque às vezes a gente cria uma coisa muito idealizada da ciência, bota a ciência num pedestal. Assim, não, se é cientificamente comprovado, é puro, é puro, neutro e límpido, e não é bem assim, porque... E não dá para confundir duas coisas, uma é a que você falou agora há pouco, que é aquela história que eles te ensinam a calcular tudo, tem fórmulas, tem dados, tem constantes, tem tabelas e você consegue calcular as coisas, você consegue, através da matemática, gerar os resultados, prever os resultados, e aí, isso dá aquela sensação que tem o entendimento completo da coisa, não, tem o entendimento completo do mecanismo de funcionamento e dos resultados, mas não tem das causas. Exatamente, e isso dói o nosso coração, porque o que a gente quer é justamente essa, esse néctar, que é entender como que o universo funciona. Eu fiz, eu comecei a minha vida acadêmica fazendo faculdade de matemática, e aí eu mudei para física, porque eu falei, cara, só a matemática é uma ferramenta, eu não quero a matemática, é, eu quero entender o universo, eu quero saber como que as coisas funcionam, né, e aí eu comecei a me aprofundar em física, fiz especialização, até que quando eu morei em Curitiba, eu consegui fazer o mestrado na área de física quântica, que era o meu sonho, né, mas a gente sempre sai da academia um pouco frustrado, né, achando que faltou alguma coisa, assim, a gente estuda aquele monte de coisa, mas não tem um fio que passa por dentro, que conecta o que a gente, aquele conhecimento todo, é muito fragmentado, é a coisa do cartesiano mesmo, tudo separado, né, e aí logo que eu terminei o mestrado, eu fui buscar meditação pelo motivo que a maioria das pessoas procura, que é a questão da ansiedade, do estresse, né, eu brinco que eu ganhei um diploma de mestre, ganhei uma gastrite, uma rinite, uma sinusite, todas as ítimas, porque realmente é muito estressante, né, o mestrado, e aí eu comecei a meditar, e olha como que o universo é, aí que eu encontrei as respostas que eu estava procurando na universidade, olha que legal, né, e aí, você sabe o quê? Eu já tive gastrite logo no primeiro ano da faculdade normal, então nem esterei, mas com certeza, cálculo 1 derruba qualquer um, né, eu falo, gente, o cálculo, ele já começa, o cálculo 1 é o pior de todos, porque quem sobrevive aquele, aí já, mas eu tenho perdos engenheiros, a gente tem que estudar aquele cálculo 1 é de matar, né, mas... Mas eu acabei atrapalhando você, você estava naquela questão dos fenômenos que acabou sendo uma coisa importante para você, da não... Pois é, então, o vazio da existência inerente. O vazio da existência inerente, né, porque a física quântica, o ponto, assim, central dela é a dualidade onda-partícula, né, que joga por terra essa ideia da matéria sólida, do jeito que a gente acha que é, né, na física clássica. Então, a física quântica mostra que o elétron, por exemplo, né, que acreditava-se ser uma partícula, na verdade, ele se manifesta como onda também, né, e como onda de quê? Uma onda de probabilidades, né, então, o elétron, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, antes da observação. Aí o Niels Bohr, ele introduz a questão do observador, né, que o observador não tem como você separar o que é observado do método de observação. É tudo uma coisa só. E aí os físicos trazem, né, uma nova definição para o universo, né, no livro de física quântica, o mesmo livro que tem lá as equações matemáticas, tá escrito que o universo é um processo de relação. Então, já não existe mais aquele universo sólido, estático, independente do observador. E no budismo, isso também é um ponto central. Então, eu brinco que o Buda foi o primeiro físico quântico há 25 séculos atrás, porque é um ponto central do budismo, é justamente isso que a gente chama de vacuidade, que é essa falta de existência inerente, né? Então, aquilo não está naquilo, né? Então, por exemplo, o copo, o copo não está no copo, né? Não existe um átomo de copo, né? O copo, na sua essência, ele é vazio, né? Nós que olhamos esse objeto e construímos ele como um copo, mas você pode levar esse objeto numa outra cultura, numa tribo de índio, numa tribo, sei lá do quê, num lugar afastado, e eles podem dar um uso completamente diferente para isso aqui, isso aqui lá não é um copo, né? Então, esse ponto eu achei que quando, só que quando a gente ouve isso no budismo e em outras filosofias orientais também, falam disso, isso é muito difícil de entender, porque nós, a gente chega com esse paradigma clássico, né? de que existe a matéria, de que o mundo é sólido, é existente, independente do observador, aí você ouve, né? Uma filosofia oriental que fala que as coisas são vazias, de existência intrínseca, você fala, ah, aquilo não entra na cabeça. Aí eu falei, gente, tem que ensinar física quântica para as pessoas, aí sabe quando dá aquele... As pessoas têm que aprender física quântica, porque isso é científico, o que essas filosofias falam, é científico hoje, 25 séculos depois, a ciência chegou nesse mesmo resultado, assim como o trabalho do Maire Vitor também já traz isso, né? E aí eu vi, assim, o quanto é importante quebrar essa estrutura clássica, limitante, e daí surgiu esse trabalho que eu faço até hoje, que é a física quântica para o público leigo, fazendo esse link com a espiritualidade, porque é uma mudança radical, né? De compreensão do universo, do nosso papel dentro dele, e... Então, então, sumarizando um pouco, fazendo a conexão entre a... o ponto de vista da física quântica e o do Siddhartha, ali, né? É... o... Nenhuma partícula tem existência inerente. Ela existe como uma nuvem de probabilidades, de possibilidades, e que ela vai, aquela palavrinha famosa, se colapsar quando um observador tomar conhecimento de uma determinada medição feita a respeito dela. Então, ela está flutuando por lá como possibilidade e ela só aparece como partícula na hora que existe uma observação feita, né? E do ponto de vista de May Big To, que o Tom é um físico digital, com um modelo de física digital baseada em consciência, ele consegue, do ponto de vista, desse ponto de vista, dar uma explicação de por que que isso é assim. Na verdade, o ponto de vista é que tudo isso é apenas informação, como, aliás, a física quântica também fala, as partículas elas têm propriedades, é informação, então ela pode estar aqui com tantos por cento, indo nessa direção, com essa velocidade, com essa probabilidade, então elas são informação, né? E a informação, ela se presta perfeitamente para descrever a realidade, porque você consegue colocar aquelas propriedades daquela forma e aquilo você consegue trabalhar e criar esses modelos da física quântica, porque eles são modelos, na verdade, sobre informação. E ele vai um passo além com relação à física quântica, que é informação mesmo, e na verdade, esse colapso que teoricamente ocorre quando é feita a medição e observado o resultado de uma medição, ele é, na verdade, uma renderização. renderização é a transformação em imagem, no caso da tela do computador, de algo que estava com os zeros e uns lá dentro, como informação. E aí aquilo é gerado na tela algo porque tem alguém lá demandando a necessidade de observar aquilo e aquilo é renderizado à medida da necessidade. Então vai aquele passo além e a frase que é tinha a frase do Einstein, a frase do Buda e a frase que eu coloquei aqui de Maipitot seria assim, a matéria não é mais que uma percepção gerada pelas restrições, regras da programação da realidade local. Cada nível de realidade tem um programa, por assim dizer, regras do jogo e a regra do jogo é que a gente percebe as coisas do jeito que percebe por conta dos filtros que a gente tem, a gente tem olhos, ouvidos, dato, sabor, olfato e mais as extensões mecânicas através dos nossos aparelhos da ciência para medir as coisas que no final vão virar uma dessas coisas também. Então toda essa percepção, essas regras do jogo, as leis da física são as regras do jogo dentro do programa que gera a realidade. Então é um passo além, mas também vai na direção de ser uma ilusão. Agora uma coisa importante só para fechar e eu queria ver sua opinião disso e o que na sua visão do budismo isso aponta que é uma das coisas que a pessoa você começa a falar que é um sonho uma ilusão é informação é virtual é simulação as pessoas acham que não é real e não é nada disso real é a experiência que cada um tem e cada um acaba tendo diferente por conta das suas próprias formas de percepção interpretação e tudo mais mas tudo que você percebe do jeito que você percebe para você é real até um sonho durante o sonho para você aquilo está lá acontecendo é o que você está percebendo ali então realidade é o que você percebe e não deixa de ter valor outra coisa importante antigamente achava que tinha um tijolinho de matéria lá hoje já não acha mais mas a realidade continua rolando então a utilidade da realidade ela continua existendo o que é importante para nós é a realidade da utilidade da realidade e não se ela é material ou imaterial ok então esse é o ponto de vista mais que estou gostariam de saber do ponto de vista seu em termos de budismo do que seja é exatamente o mesmo ponto né só muda as palavras assim a maneira que a gente fala né eu vi que uma pessoa comentou aí do sutra do diamante né nós temos alguns sutras assim que são bem centrais no budismo o sutra do diamante é um deles é o sutra do coração ou prajna paramita é o que vai falar da vacuidade e aí dentro desse sutra nós temos algumas contemplações né que a gente faz e aí tem um ensinamento que é muito interessante que o Lama né que eu sigo quando ele fala a respeito de exatamente disso aí que você falou né ah mas a realidade é real não é real né aí ele fala assim é não é mas é mas é o que primeiro a gente fala é porque a gente está lá na física clássica né então a gente fala não é real é real né a matéria está aqui está tudo aqui de verdade aí depois você estuda né aprofunda é estuda lá esses sutras vê a questão da vacuidade aí você vai falar ué então não é mas aí mas você também não fica no não é né porque na verdade é porque mexe com a nossa energia né no budismo a gente trabalha essa questão é quando nós meditamos nós percebemos nós percebemos esse movimento de energia então a gente vê que assim o que dá o nível de realidade para as coisas é a energia que se movimenta na gente né então desde que a gente está nesse mundo que as coisas acontecem e que a nossa energia oscila né se acontece alguma coisa você fica alegre se acontece outra você fica triste se acontece uma muito ruim você passa mal ou até né então isso tudo é muito real para você né porque isso está mexendo a sua energia e a energia que confere esse caráter de de realidade para as coisas então a gente chama de aspecto relativo e aspecto absoluto né então nós sabemos que num aspecto absoluto é não não existe essa né no aspecto absoluto nós somos consciência como diz o Tom Campbell o que existe é essa consciência esse é o aspecto absoluto mas existe também o aspecto relativo né que a gente chama de verdade relativa então e essa verdade relativa ela opera né ela é operativa como você falou ela é o que funciona no nosso dia a dia é o que mexe com a nossa saúde então é o é não é mas é mas no fim das contas é né então é que assim é que fica aquela sensação tem muita gente ah então vou vamos sair daqui larga a mão tem um monte de besteira que surge na cabeça quando as pessoas pensam nessa forma é o niilismo é o niilismo né isso aí isso aí é um um efeito colateral que a gente trabalha também na prática budista porque é a mesma coisa quando a pessoa vai lá estuda o sutra do coração aí fala ah tu devá cuidar ah então dane-se ah então vou fazer o que eu quiser então a vida não tem sentido pelo amor de Deus antes de pensar dane-se dê os tratos a bola pense com calma espera compreender um pouquinho mais porque assim essa compreensão é profunda ela não entra da noite para o dia e se você sai fazendo besteira por conta de algo que compreendeu apenas parcialmente depois você vai ter que voltar para trás pelo caminho né quer dizer é na verdade é um equívoco né não é nem uma compreensão é uma compreensão equivocada né é uma compreensão o que eu quis dizer que é uma compreensão parcial você começa a ver aí você entende essa questão da imaterialidade da vacuidade ou da virtualidade da coisa e começa a falar ah não pega esse pedaço e sai tomando decisão vai vai enfiar tem uma grande probabilidade de enfiar os pés pelas mãos porque você não chegou a entender tudo né e aí exatamente agora uma das coisas que eu acho fundamental na forma o Mike ditou aqui de explicar as coisas é a questão do qual é o objetivo fundamental de tudo seu da consciência fundamental ou da das consciências individuadas que nós somos da existência dessa realidade o que ela está fazendo aí para que ela serve no global aquela coisa macro no atacado então o Tom constatou pela experimentação dele que a consciência ele parte desses dois princípios para validar o modelo dele que é um é que a consciência fundamental que é como a nossa só que é a fonte de onde partimos nós não é nada de estranho é aquela mesma consciência que nós percebemos só que muito mais ampla a nossa é uma pequena fração e a existência do processo evolutivo que a consciência ela anda para frente e ela não é que ela aprende informação tipo não é português matemática não é estatística não é isso ela está crescendo na direção de baixar a própria entropia e aumentar o amor isso é uma coisa talvez até para entrarmos numa outra hora mas assim essa evolução da consciência ela começa zerada é como aquilo que eu estava te comentando antes do tal é um vazio com potencial é uma consciência com potencial de ser tudo o que é e criar tudo o que cria e ser o que nós somos inclusive mas ela no começo não tinha nada então ela está evoluindo e nós que somos uma parte dela ao longo do caminho é uma evolução dela a criação da nossa individuação nós também estamos crescendo como consciência e é isso que estamos buscando quando estamos experimentando isso aqui dentro desse conceito você você tudo que você vive aqui é útil para você e você não veio aqui à toa você pode desperdiçar aí terá vindo à toa e provavelmente vai ter que fazer mais viagens em pacotes temporários para tentar aproveitar em outras desperdiçou uma tem outras para aplicar ok agora dentro desse conceito você consegue se localizar um pouco e perceber a utilidade não vai ser em meia dúzia de palavras talvez que a gente troque aqui mas tenha certeza que compreendendo mais profundamente você vai perceber a utilidade dessa realidade independente da maneira como ela é construída se é de matemática de informação de material você você colocou um ponto fundamental agora que é a questão do paradigma né por que que gera esse tipo de confusão como você falou no início né que a pessoa acaba caindo no nilismo porque a pessoa ela tem acesso a uma informação que já está num outro paradigma num paradigma da consciência só que ela acessa essa informação de dentro do paradigma clássico cartesiano aí aquilo dá um boom né a coisa não encaixa por isso é a importância de nós fazermos essa transição de mente né esse salto quântico de paradigma e a gente sair do paradigma clássico e chegar no paradigma quântico né que é o foco do meu trabalho então queria até aproveitar convidar o pessoal na próxima semana né nos dias 10 11, 12 e 13 eu vou estar oferecendo quatro aulas gratuitas no youtube é a inscrição tá lá na minha bio só vocês clicarem lá no link porque o trabalho todo né pelo menos assim a maneira que eu trabalho começa por aí né então vamos entender o que é o paradigma clássico qual é o paradigma que a nossa mente tá operando que a gente nem se dá conta a gente vai indo no automático né a gente não percebe essa coisa do paradigma é como uma paisagem mental é algo silencioso que atua é uma é uma paisagem de fundo só que essa paisagem é que dá significado a tudo a tudo que a gente absorve só que a gente não se dá muito conta de que paisagem é essa que nós estamos né que paradigma é esse que a nossa mente tá operando então a gente né entende esse paradigma clássico limitante e faz essa transição para para o paradigma quântico porque uma vez que a sua mente tá posicionada no paradigma correto tudo faz sentido automaticamente né tudo já muda você não precisa ir pegando coisa por coisa e ir consertando né porque assim aonde em que lugar sutil a sua mente está quando você olha o mundo da maneira que você olha é algo que a gente não percebe a gente simplesmente olha e registra né mas existe um lugar sutil onde a nossa mente tá então esse que é que é o ponto né então quando os mestres quando eles falam dos ensinamentos né eles dizem o mais importante não é o ensinamento não são as palavras do ensinamento o mais importante é aonde estava a mente desse mestre quando ele deu esse ensinamento é lá que a gente tem que chegar na verdade as palavras o ensinamento ele é um direcionamento né um dedo que aponta pra essa posição de mente então isso é que é é que é onde a gente quer chegar de verdade não adianta você decorar aquelas palavras e e a tua mente continuar no lugar que tá né a sua mente tem que dar o salto quântico essa questão essa questão do paradigma vamos dizer não sei se todos também sabem o que é o paradigma porque é muito usado e às vezes acaba caindo isso faça por isso o paradigma é o seu conjunto de crenças no qual você trabalha hoje por exemplo na idade média os caras achavam que a terra era o centro do universo aquele era o paradigma deles então tudo dava a volta na terra acidentalmente era um paradigma bem egoísta como se tudo estivesse dando volta em torno do próprio umbigo das pessoas a terra é o lugar eu sou a pessoa mais importante eu mando aqui eu moro na terra e tudo dá volta na verdade em torno do meu umbigo que por sorte tá na terra por isso que dá volta em torno da terra por isso foi tão difícil quebrar esse paradigma deu tanta confusão pra quebrar esse paradigma bom, teve gente que morreu queimada por conta dessas coisas e hoje em dia às vezes o pessoal tenta dar uma ré em cima do da história não, e a ciência primeiro tiraram a gente do centro do universo depois tiraram o próprio sistema solar do centro então na verdade a gente tá em torno do sol o sol tá em torno de uma galáxia a galáxia é parte de um grupo de galáxias e nem o universo é o centro mais porque hoje se trabalha com a ideia de multiverso quer dizer cada vez menos no centro a gente vai ficando mas assim é por isso as pessoas às vezes fazem questão de esquecer tudo isso e ficar em torno do próprio umbigo aliás esse é um ponto importante também das filosofias que é aquele esforço pra você minimizar aquele ego egoísta porque senão ele fica no caminho de tudo e te atrapalha pra chegar a qualquer lugar exatamente que é um tremendo empecilho é um tremendo é uma tremenda âncora é exatamente mas então mas é muito bom você explicar essa questão do paradigma realmente porque é é é uma visão né é uma visão meio estática que a gente tem né de que as coisas são de uma determinada forma né e aí fica complicado então e é importante desculpa é importante uma coisa que eu acabei não completando que você me lembrou agora que é o seguinte o paradigma ele é bom enquanto ele é útil não é que é uma coisa ruim vamos dizer é o melhor do conhecimento que você tem naquele momento e você se baseia nele pra tomar suas decisões é como a física tradicional newtoniana ela ainda é boa ela ainda é boa pra muitas coisas mas se você quiser tratar dos grandes objetos e velocidades ela não serve se você tentar trabalhar no mundo micro ela não serve ela vai te atrasar a vida mas pra algumas coisas ela ainda é válida mas você tem que ter noção e como o paradigma de visão de mundo ela também não serve não não então a cada a cada vez que o seu paradigma se amplia né dá um passo além o paradigma velho é que ele era útil enquanto era o único conhecido era o que você tinha que usar pra se virar ele era útil a partir do momento em que entra um novo paradigma mais amplo aquele paradigma velho que você tá apegado e nem sabe porquê e nem sabe que ele tá mais lá ele fica esquecido ele acaba atrasando a sua vida então você precisa se livrar dele pra poder dar um passo dentro do próximo exatamente e você falou aí um ponto importante ele se torna um caso particular do paradigma mais amplo né porque a física clássica foi muito bom você falar isso porque às vezes eu me empolgo né eu adoro a física quântica eu amo física quântica e aí parece assim que eu expurgo a física clássica não é isso a física clássica é super importante nós usamos a física clássica todos os dias até pra mandar um foguete pro espaço a gente usa a física clássica mas ela não serve como paradigma de compreensão do mundo e do universo isso é uma coisa do século XIX e aí como você falou naquela época esse paradigma era útil fazia sentido porque eram outros problemas era outra realidade hoje nós temos pandemia tecnologia invadindo nossas vidas planeta morrendo sustentabilidade em crise nós em risco como raça humana com risco de extinção então quer dizer nós precisamos de outro paradigma nós estamos no século XXI né então a física clássica ela se torna um caso particular da física quântica como você falou para grandes massas e baixas velocidades se você pegar as equações da teoria da relatividade colocar velocidades altas e massas perdão velocidades baixas e massas grandes as equações naturalmente vão se transformar nas equações clássicas porque os termos vão se cancelar e você vai chegar na física clássica então quando você tem um paradigma mais amplo o paradigma anterior ele se torna um caso particular daquele paradigma ele não perde a validade mas nós ampliamos a visão nós continuamos enxergando naquele caso particular que ele funciona só que nós enxergamos uma área muito maior né em torno dele que dá uma compreensão muito mais profunda a gente o que a gente faz quando expande a consciência quando cresce quando evolui é ter uma visão mais abrangente que ela vai além da anterior ela não perde a anterior aquela parte se torna um caso específico mas a gente vai além exatamente e tomando o devido cuidado de não se prender aquelas ideias que te amarravam ali enquanto era aquilo a única coisa que você conhecia perfeito deixa eu propor um outro tema aqui pra gente avançar outra frase que a gente compartilhou com as pessoas aqui hoje outra par de frases eu achei interessante porque a ideia nossa era trocar uma ideia aqui até comparativa também então uma das coisas que chama atenção com relação ao Siddharth é que ele tinha algumas coisas muitas delas com uma mentalidade científica pra época se você olhar e essa frase aqui é uma delas acredite apenas depois de cuidadosa observação e análise quando veja que isso concorda com a razão e conduza ao bem e benefício seu e de todos então não é pra você sair acreditando em coisa que está sendo dita seja lá por quem for apenas o que está sendo dito e você respeita aquela pessoa de alguma forma tudo que seja dito e que você não experimentou você tem que ver se a sua razão e a sua experiência estão dando suporte a isso e só comentando o par da frase aqui que eu pus apenas a primeira eu tinha posto uma do do Einstein outra do Buda e outra do Tom e aqui do Marvig e todo Tom Campbell a atitude mais proveitosa é sempre manter a mente aberta para avaliar as ideias antes de rejeitar simplesmente por rejeitar e cética para não apenas acreditar sem experimentar então assim essas explicações estão adicionais porque a frase é curta e eu estou tentando transferir o conteúdo do que ele estava querendo dizer com o sumário dele mas se você olhar é uma a ideia é a mesma a ideia é a mesma aliás foi uma das coisas que eu não sabia que o isso eu devia descobrir mais recentemente eu não sabia que o Buda tinha dito isso coisa parecida assim alguém me alguém me comentou isso e eu acabei indo buscar por causa disso mas foi uma das coisas que me fez me apaixonar na leitura de Moibito porque ele já logo no prólogo ele já fala que não é para acreditar em nada do que ele está dizendo ele está te dando um mapa e uma sugestão de caminho a percorrer para você chegar a sua verdade a partir do mapa nem que ele está te dando criando uma nova religião isso eu achei fantástico e quando eu vou ver o Buda também falava muito dessa forma o Buda falava não acredite em nada porque foi o Buda que falou teste na sua vida se isso servir adote se não descarte então o Buda ele é o próprio método científico porque o método científico funciona assim a gente tem a teoria a gente tem lá os modelos matemáticos nós colocamos lá as equações fazemos as contas e chegamos no resultado mas depois a gente tem que ir lá no laboratório fazer o experimento e fazer as medidas e os resultados tem que convergir se der um resultado nas contas e outro resultado no laboratório aquela teoria já não funciona mais o método científico já foi quebrado então foi assim que nasceu a física quântica numa situação dessa e agora nós estamos prestes a uma outra situação na física moderna os físicos estão com a expectativa de que uma grande revolução esteja por vir porque isso já está acontecendo novamente por exemplo eles mediram a massa do boson W que é uma partícula transportadora de força e acharam um valor muito maior bem diferente do valor previsto pelo modelo padrão que é a teoria física que descreve as partículas e eles já vem notando também ano passado saiu uma matéria sobre a interação de muons muon também é uma partícula fundamental que eles também viram no laboratório que ela apresentava um comportamento diferente do que é previsto pelo modelo padrão então mais uma vez e toda hora isso acontece na ciência a coisa vai funcionando daqui a pouco é uma coisa curiosa porque antigamente até na forma de descrever as coisas era dito assim você tem lá a teoria científica e aí você vai vai para campo fazer experimentações para provar que ela é verdadeira na verdade não é bem assim você tem lá um modelo ele faz previsões e você vai buscar evidências de que existem que comprovem que aquele modelo está correto então se ele fez uma previsão que nem a massa você vai lá e mede e ela bate aí você tem evidências a favor e você pode ter uma evidência pode replicá-la e ter 10 evidências pode ter 100 evidências e mil evidências e vai isso são tudo sempre serão evidências de que o modelo é um bom modelo desde que a evidência bata a previsão com a realidade e aí basta uma evidência em contra para desarmar o modelo e ele virar um paradigma obsoleto e uma parte apenas do próximo modelo que seja mais preciso que ele então os cientistas eu percebo se deram conta de que não é uma questão ou pelo menos se não foram cientistas mas me parece que também estavam nessa ilusão a população em geral quer dizer que a gente encontra evidências que validam o modelo até que se encontre alguma que não valide mais e mostre que algo mais tem que ser procurado então não existe uma forma de você provar por certeza absoluta de que algo é verdadeiro essa conceito de verdade absoluta na ciência ela não é o que me parece hoje em dia está em problema novamente você trouxe dois pontos importantes primeiro voltando ainda lá na história do não acredite em nada porque foi o Buda que falou do Tom Campbell dizendo não acredite em nada porque foi o Tom Campbell que falou mas as pessoas tendem a acreditar no que a ciência fala só porque foi a ciência que falou o Tom chama hoje a ciência é uma igreja moderna é a religião do ocidental isso e que os cientistas são os altos sacerdotes dessa religião então gente por favor acordem não é assim que funciona nós estamos falando aqui de duas grandes mentes iluminadas que já colocavam essa questão do questionamento e esse é o primeiro ponto e o segundo ponto é que você falou de algo que também não é ensinado para as crianças que é o modelo científico as crianças começam a estudar ciência na sexta sétima série daí vai entra o oitavo ano nono aí começa a estudar física química mas raramente assim eu não tenho conhecimento de um professor de ensino médio que parou para explicar o que é o modelo científico como que a ciência funciona porque na maioria das vezes até nem ele sabe ele também veio de uma formação em licenciatura que ensinou a pegar aquele conteúdo e passar para frente é o famoso papagaio somos em grande medida todos nós de alguma forma acabamos sendo papagaio então isso você entender o que é o modelo científico muda toda a compreensão da ciência porque as pessoas não sabem que aquilo são modelos as pessoas acham que quando a ciência chega lá e anuncia uma coisa eles acham que aquilo é uma verdade fundamental e na verdade são apenas modelos e aí foi uma coisa interessante porque os meus alunos eles vêm me pedindo já há bastante tempo primeiro eles me pediam um livro com o material das aulas que aí eu consegui publicar em 2019 que foi o Quanto Primordial então é um livro que meio que traz todo o conteúdo que eu dou nos cursos e aí eles começaram a me pedir um material para crianças porque eles falam ah meu netinho está curioso o que é física quântica meu filho e tal aí eu falei ah então tá vou escrever um material numa outra linguagem assim com público e fonte juvenil e aí como alguns autores dizem o livro parece ter vida própria a gente começa a escrever daqui a pouco aquilo começa a tomar uma outra direção e além de explicar os conceitos básicos da física quântica o livro acabou sendo uma introdução à ciência como um todo porque eu pensava assim bom quem tá lendo isso é uma criança quem tá lendo isso ainda não sabe o que é ciência né então entremeado ali com as explicações dos conceitos quânticos eu vou explicando né tudo do Berbá como que a ciência funciona o que é o modelo científico o que é o método científico então acabou ficando um material bem bacana assim bem legal mas não tá publicado ainda tá eu ainda tô terminando de escrever a gente vai fazendo o que dá conta eu tô com uns dez negócios aqui flutuando pois é e cada hora tem mais uma ideia a criatividade parece que vai ficando maluca vai vai cada vez mais falta braço pra dar conta da criatividade que a gente vai acessando uma coisa interessante a gente comentar também talvez seja o seguinte tem um colega que o Ferrari que eu bati um papo com ele outro dia que ele tem trabalha com a oficina é uma espécie de uma escola transmite autoconhecimento também mas ele chama o processo de autociência não chama de autoconhecimento né porque é tudo via processo científico esse autoconhecimento também se dá através de um processo científico só que às vezes a pessoa pensa que o processo científico é algo que só vai ser feito num grande laboratório de uma grande universidade de uma grande empresa gente a ciência começou no primeiro dia que o homem começou a fazer as experimentações dele pisou numa pedra doeu levou uma faísca de um raio e tomou um choque viu que a água era fria é assim a minha avó você me lembrou você me lembrou a minha avó minha avó que era fazendeira a minha avó a minha avó falava isso às vezes assim ela ia fazer um angu por exemplo uma coisa assim bem mais aí ela falava assim não mas isso aqui tem uma ciência para fazer isso aqui tem mas no fundo tudo que a gente está quando você enfia o dedo na tomada que é criança e você leva um choque e sobrevive pelo amor de Deus você fez ciência você descobriu que existe eletricidade e que ela dá choque então assim a ciência ela começou com base na experimentação você experimenta uma, duas dez vezes uma coisa com duas com trinta e aí você começa a tirar conclusões quando você tira conclusões com base numa quantidade de experiências feitas você está coletando dados estatísticos e a partir dessa amostra criando um modelo que explica algo ok então isso é ciência qualquer um pode fazer ciência da base daquilo que você tem ao seu alcance você não tem à sua disposição um acelerador de partículas você não é dona do CERN não vai poder fazer esse tipo de experiência mas tem uma série de outras experimentações em especial com você mesmo com a sua consciência exatamente e coisas que na verdade vão acabar sendo mais úteis para você você tem que fazer ciência nessa nessa autodescoberta também é isso perfeito porque o Einstein ele já colocava essas questões o Einstein ele dizia as ciências as religiões e as artes são ramos de uma mesma árvore porque se você olhar lá a raiz dessas três coisas apesar de parecerem coisas totalmente distintas mas elas são ramos de uma mesma árvore que buscam o que? buscam o autoconhecimento buscam o conhecimento mais profundo do universo do nosso papel dentro dele da nossa manifestação de acessar esse mundo abstrato esse mundo sutil então é como você falou a ciência está em tudo é a arte também é a religião só que a religião no sentido de espiritualidade não é a religião no sentido de coisa organizada dogmática de conhecimento organizado dogmático cheio de regras não é nesse sentido é no sentido de espiritualidade que é essa busca que você falou pelo autoconhecimento pelo sentido da vida pelo nosso papel dentro do universo então isso aí é totalmente científico veja para que ninguém pense que nós estamos aqui falando do sexo dos anjos isso todo esse tipo de conhecimento é o que vai permitir nos entender como funcionamos de uma maneira melhor em nós dentro do nosso ambiente interno e dentro do aparente ambiente externo desta ilusão ou realidade virtual ou como queira chamá-la é compreender melhor tudo isso a partir desse começando por dentro porque no final tudo é percebido dentro tudo é percebido na consciência o final disto é ter uma vida melhor uma qualidade de vida ser mais feliz é muito prático dessa conversa é muito prático é isso aí não é uma coisa para você ficar aqui filosofando discutindo ideias que interessante que é isso é que é gostoso também de vez em quando mas precisa ir para o lado prático deixa eu aproveitar e te fazer uma outra pergunta para a gente não perder essa porque essa daqui na verdade era talvez até que eu pudesse ter começado mas eu acabei guardando para o final é a questão do karma a gente teve uma breve bate-papo a gente estava conversando você disse que me explicou que porque assim a maior parte das vezes que eu recebo perguntas de karma é aquela ideia de karma bem fora de centro daquilo que você vem aqui para pagar coisas que você fez ali e aquela coisa toda e então que você estava me comentando que isso aí não vamos nem dizer qual é a origem real disso não importa mas muita gente pensa dessa forma que você fica vindo e pagando é uma coisa assim totalmente sem sentido e sem cartesiano se você olhar bem paradigma clássico cartesiano aquela coisa linear assim e eu comentei que em Maibigitou vê as coisas como a gente tem existe causa e efeito você tem oportunidades de escolha você faz escolhas escolhas tem consequências escolhas tem consequências então a causa foi a sua escolha a sua ação inicial e aquilo vai ter uma consequência que é um efeito e isso é a visão Maibigitou para isso não existe essa outra essa outra que eu comentei não existe em Maibigitou com relação ao budismo se você puder explicar para nós um pouquinho a respeito disso também qual é a visão seria muito interessante a visão budista ela vai além um pouco porque ela chama de karma os condicionamentos também são chamados então a gente vai falar de estrutura kármica que é essa estrutura que você falou no início dentro da obra do Maibigitou que faz com que a gente apreenda o mundo de uma determinada forma e não de outra que tem antes do que a gente chama de realidade tem uma estrutura mental que constrói essa realidade que pega lá os bits os zeros e uns digamos assim e transforma em árvore ou transforma em uma espada ou num buquê de flores então o budismo ele vai chamar isso também de estrutura kármica que é essa estrutura de condicionamentos então como você disse porque que uma determinada mente experiencia o mundo de uma forma e outra mente experiencia o mesmo mundo de uma forma diferente porque nós temos essa estrutura de condicionamentos que é essa consciência que é ampla que é livre mas ela passa a operar de uma forma estreita de uma forma condicionada então isso é uma maneira de entender o karma também dentro do eu acho que uma boa forma de entender esse pedaço que você explicou que pra mim funciona muito bem e às vezes procuro usá-lo aqui também é a questão do seguinte basta imaginar que você bateu a cabeça e esqueceu absolutamente tudo no minuto seguinte você vai olhar para qualquer coisa daquelas que te condicionavam a agir de uma forma ou de outra a pensar uma coisa ou outra a ter um sentimento ou outro seja de alegria de tristeza ou do que for e ela não vai ter mais significado algum para você e se tiver um exemplo radical é o seguinte vamos supor que alguém está com a mãe à morte e a pessoa perde a memória naquele minuto antes daquilo acontecer e ela volta quer dizer ela está ligada e abre o olho mas o que está acontecendo aqui ela nem sabe fazer a pergunta ela não sabe se comunicar ela não sabe o que é o que ela não sabe que aquela pessoa que está ali está morrendo não sabe que é a mãe dela não vai sofrer tudo que a gente percebe interpreta aqui é com base nesses filtros todos que nós estamos acumulando ao longo da existência uma parte deles da regra do jogo tipo de como as coisas funcionam aqui que você vai descobrindo e tem até algum fundamento e outra não tem fundamento nenhum está baseada apenas em crenças e paradigmas inúteis que já deveriam ter sido descartados e que você continua aplicando sem perceber e se você perder a memória você perde tudo isso então assim até perder a memória num certo sentido teria um efeito muito positivo e quando você começa a compreender e se aprofundar no autoconhecimento isso acaba tendo um benefício para você também porque você sabe que a coisa é desse jeito então nada é exatamente como parece que é com base nos seus filtros então você começa a conseguir se auto-observar e perceber e se distanciar um pouco das coisas no sentido de que não dá para levar as coisas são úteis são sérias no sentido de que são úteis mas elas não são tão sérias assim não adianta você se levar sério demais porque assim se um dia você bater a cabeça foi tudo para o espaço para ser bem educado e a gente pode até pensar assim pense na sua vida 10 anos atrás pense na sua vida 20 anos atrás problemas graves que você tinha que te tiravam sono que te deixavam estressado que importância que isso tem hoje é bem como um sonho uma coisa que a gente entra em determinadas fases da vida mas aquilo não tem solidez aquilo depois passa um ano dois anos você nem lembra o que aconteceu a gente pode pôr isso a nosso favor para trabalhar a nosso favor do mesmo jeito sem estar no domínio e na percepção disso isso trabalha contra nós se a gente está no domínio e na percepção a gente pode fazer isso trabalhar a nosso favor fazer com que as coisas nos impactem menos que a gente tenha mais equilíbrio para tomar as decisões equilíbrio é outro ponto que o budismo aponta também porque se você se abala muito seja numa direção ou na outra é que nem um pêndulo o negócio vai e o negócio volta se você se mantém em uma posição de mais equilíbrio você aproveita o que tem para aproveitar cuida da forma melhor que pode toma as melhores decisões porque a sua mente não está aturvada pelas emoções exageradas então assim a sua qualidade de vida melhora com esse ponto perfeito perfeito qual vai ser o efeito colateral disso menos sofrimento na sua vida e um caminho mais claro em direção ao amor que é como você falou que é a expansão de consciência onde nós vamos diminuir essa entropia como você colocou e acessar essa realidade que é o amor que na verdade seria um momento que a consciência desperta desse sonho porque é um sonho que traz muito sofrimento é um sonho que a gente se identifica com identidades estreitas perfeito a identificação é o que te faz mais sofrer é isso aí então é viver nessa identificação achando não entendendo o relativo como relativo achando que o relativo é absoluto quando na verdade não é então foi perfeito eu costumo brincar que é o seguinte porque My Big Tom ela está ali trazendo para você as regras de funcionamento do jogo como o jogo funciona então você e você como o jogo funciona interno e o jogo externo e o que você está fazendo dele a mesma coisa que sempre uma associação qualquer uma imagina que você nunca viu futebol da vida alguém chega e te joga lá no meio do campo e fala aí joga aí aí qual é a chance de você ter qualquer desempenho que não vai que não vai resultar em danos para você danos para o seu time para a sua equipe quer dizer é mínima você vai dar tanta cabeçada até entender o que está acontecendo ali que talvez você desista antes de conseguir entender e olha que não é um jogo complicado mas assim imagina o jogo da vida interagindo com oito bilhões de seres no planeta é isso aí maravilhoso mas que bom que bom parabéns pelo trabalho Mário Jorge de trazer esse conhecimento todo divulgar isso para o grande público é um trabalho muito bacana que com certeza beneficia muitas pessoas esse é totalmente o objetivo e eu agradeço e congratulo você também pelo seu trabalho pelo seu lado eu entendo que a intenção é a mesma você está trazendo claridade nitidez para as pessoas para que elas enxerguem melhor a realidade de uma forma melhor para elas e parabéns também pelo seu trabalho e então você me mencionou aí que você está abrindo um curso agora quando que começa então vai ser começa semana que vem dia 10, 11, 12 e 13 então são quatro aulas quatro aulas gratuitas que a gente vai fazer toda essa introdução no paradigma quântico para as pessoas provarem porque uma coisa assim que me deixa meio brava assim é quando eu vejo alguém falando assim a física quântica não é para todo mundo a física quântica é para uma meia dúzia que é bem dotado intelectualmente e eu falo para vocês não é se tiver um bom professor que faça o trabalho com amor com dedicação com essa motivação como eu faço de realmente ver a importância disso a transformação que isso traz vocês podem ir tranquilos que vocês vão sair dessas quatro noites pelo menos com uma introdução bem feita à física quântica com certeza até porque o foco vai ser na parte útil da física quântica aquilo que você compreende e que te reflete na sua vida diária não é física quântica teórica não é cálculo numérico não é integral não é de derivada não é nada disso não é a física quântica para o público leigo vocês podem ficar tranquilos não tem nenhum pré-requisito podem ir sem medo que a gente pega nem do beabá mesmo você publicou hoje uma descrição do conteúdo não publicou? eu publiquei publiquei no Instagram aqui mesmo né? isso tá aí no Instagram mesmo é só vocês entrarem lá no meu perfil e lá na bio tem o link para se inscrever porque essas aulas vão ser pelo YouTube mas o link a gente vai enviar só para quem se inscrever tá bom gente? tá bom legal e eu vou dar a minha mensagem final aqui também com relação a My Bitow é uma trilogia de livros em português também não tem nada a ver com equações é um livro sobre a nossa vida a nossa realidade para nos entendermos melhor nela e a essa altura pelo que eu entendi já é um sucesso de público porque a gente já tem mais de 5 mil livros vendidos e isso aí no Brasil quando eu vendi os 100 primeiros alguém me falou que isso já podia se considerar um sucesso literário nós já estamos com 5 mil é que como eu faço a venda pessoalmente e mando para as pessoas isso não consta em nenhuma lista aquela lista de livraria mas pelo que eu entendi já estaríamos bem colocados numa lista de livraria que legal parabéns que ótimo então espero que isso continue sendo útil para as pessoas porque é o único motivo pelo que eu fiz o esforço da tradução e é um prazer receber os feedbacks das pessoas depois que adquirem esse conhecimento aí está à disposição é só entrar em contato também muito sucesso para você no seu curso muito obrigado pelo bate-papo hoje mais uma vez espero contar com você de outras vezes para continuar batendo papos físicos quânticos físicos digitais e budistas com certeza com certeza é um assunto muito extenso dá para a gente se encontrar várias vezes muito obrigada obrigada pessoal que participou quem quiser mandar pergunta depois pode mandar por mensagem lá no direct e vamos seguindo juntos beijo isso pode pôr nos comentários também e eu peço por favor se gostaram do bate-papo depois que terminar dê um like vai ficar gravado vai ficar disponível no meu canal aqui dê um like porque tudo que foi comentado e qualquer like aqui ele desaparece ele vai embora é verdade e o aviãozinho do direct muito importante também manda no direct para os amigos compartilhe manda aleatoriamente porque às vezes é uma pessoa que você nem imagina que vai se interessar vai se beneficiar a gente não sabe bem o que essas ideias podem fazer mas eu sei pela qualidade delas que elas são muito boas então podendo compartilhar nos ajudem com isso que é o que a gente pede por aqui muito obrigado a todos boa noite boa noite obrigado pela participação vamos falando tchau abraço abraço tchau